os jogadores angolanos, os médicos angolanos, os médicos portugueses que não têm licença e estão a trabalhar. Você está se visto por muita gente. Você está a amar o José ou estás a gostar do José? Estou a gostar muito. Ainda não estás a amar o José? Não. Quer dizer que o José ainda está na balança parecendo um bonitinho que nem o rei, ela é todo bonitinho. Quer dizer, o José perde a candidatura. Não! Não é isso, gente. Por favor. Então você não está a amar o rapaz? Gostar é uma coisa. Amar é uma outra coisa. Exatamente. Amar é um sentimento muito forte. É um sentimento que eu só senti pelo meu... Você tem aquele amor que você esperou um ano. Um ano novo. Mas está indo, está a caminho. Sim, senhor. Nunca vi uma mulher tão séria como esta. Ela gosta do José. Atenção, angolano. Atenção, cafrediano. Ela gosta do José, mas não o ama o José. Há muitos rapazes que gostam muito de fingir. Amor, a minha está amabotendo. Banhar o coração. Ai, a banhar. A banhar a almofada. A banhar de mel. Não, não, não. Está aí. Está aí a Camila. A Camila. A Camila. A Camila. A Camila. A confessar com toda a sua sinceridade. Gosta do José, mas ainda não o ama o José. José, para ti. Uai, mas se eu falar que eu amo, eu vou estar a mentir. Então, eu não quero mentiras. Agora vamos ouvir. Então, eu não vou chamar o marido. Vamos ouvir agora a palavra do teu namorado para ti. José, o que é que você viu na Camila? Para estar todo apaixonado, babado, amar a Camila. Engolir a Camila. E ser a mãe dos dois filhos. Lhe engravidar. E ela ter gêmeo. Casar com ela. Subir no altar. Lhe ir na igreja. Casar em Cabo Verde. Ali na somada. Ali na... Saca com essa menina bonita de olho verde. O que é que você tem? José. Cabo estraga. Fala tudo que eu vou estar xindo. Aquela menina. Liste-se, bonita. Eu não gostaria de ter um menino assim, mas que lá. Bufla-se. Bufla-se. Coisa que eu vou estar xindo. Aquele menino. Ave Maria, menina. Agora é bonita, José. Uma corpura. Uma corpura. Aquela hora que ele vai buscar. Uma olhada. Bem. Uma corpura. Ave Maria. José. Fala com o coisa que eu vou estar xindo para a menina. Fala. Ela não está a entender crioulo. José. Eu quero que tu fales. Perante esse público. Perante essas... Essas 10 mil pessoas que estão no live. Essas 10 mil pessoas. São 10 mil pessoas que estão aqui no live, José. 10 mil. Você é o calverdeano mais influente da internet. Você é o calverdeano mais seguido da internet. Você é a explosão da internet. Você é o homem mais influente da internet. Não tem ninguém mais influente que você. Você é um gajo humilde. Você é um gajo batalhador. Gosta de brincar. E todo mundo gosta de ter sim. Até no fim do ano, você fez live. E todo mundo deixou de beber champanhe para te ver no live, José. Você é o número um das audiências. Você é o... Agora, José. Os caboverdeanos. Os angolanos. Os guinenses. Os santumenses. Os moçambicanos. E... 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 E os portugueses. Querem saber. Olha. O que eu não entendi. Por isso, rapariga. Amor e sentimento. Quais são as tuas palavras? Espera aí. Cinco minutos para o José descrever tudo que sente pela essa... O livro. O cartão já colocou. E eu não entendi. José. Manda para mim. Ela sabe. Ela sabe. O que eu sinto para ela. A gente conversa. Menina. E menina. Olha. Para um bocadinho agora. Agora a coisa é séria. O José vai falar. Por que tem muita gente que dizem... Eles só falam rápido. Mas eles não estão a brigar. Tem muita gente. Minha mãe está achando... Minha mãe está achando que está desabrigado. Ah, não. Que isso, tia. A gente fala assim, tia. Sabe como é que é aqui o negão? Fala tudo rápido, tia. Agora, muita gente. Está a ver da América. Estou a ver pessoal da América. Estou a ver pessoal aí dos Estados Unidos. E teve muita gente aí de Angulano. Escofriano. Guinness. Começa. África. Europa. Tem muita gente. Estou a ver pessoal de França. Da Suíça. Do Canadá. Estou a ver muita gente. José. Olha. Um minuto. Posso pegar minha água? Agora não. Agora não. Para. Para. Estou com sede. Estou com sede. Estou com sede. Vou pegar minha água. O teu amor vai falar agora. Ih, granda. Não, pera. Pera. Granda. José. 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 Engravida. Engravida. José. É a vida. É a vida. José. 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 José, ela não está aí. Engravida, José. Não, mas. É a minha namorada. Não, não. José. Não, não. Ela, deixa disso, bô. Deixa disso. Ela é a minha namorada. As coisas nas calmas. É. Engravida. Ela também tem que crer, né? Ela também tem que crer, né? Ela também tem que crer, né? José, engravida, engravida, engravida. Isso. Ela também tem que crer. Olha, quando ela desviar, vamos falar disso. Olha, está de cheio, está de cheio, está de cheio, está de cheio. Então pronto, José. Moro. Moro. Oi, vai ter que repetir tudo de novo. Moro, eu disse para eu te engravidar. Eu disse para eu te engravidar. Eu disse para eu te engravidar, bão. Bem, vamos ouvir as palavras de José. O que é que se sente por ti, né? Se sente amor, se sente carinho. Eu gosto mesmo de ti, de ti, ok? Concentra-se agora. Eu só posso falar uma coisa. Espera, espera. Olha, tens todo o tempo do mundo para falar. Ah, espera. José? Ela já falou. Olha, olha para cá, Mara. Olha para cá, Mara, olha para aqui. Não, diga ela para falar. Diz, Mara. Ok, diz, diz. É assim, eu sei... Eu sou uma pessoa muito sensata. A gente está a brincar aqui, ok? Mas eu sou uma pessoa muito sensata. Eu sei separar bem o que é o amor e o que é uma paixão. E o que é gostar. Eu sei separar muito bem isso. Eu ainda não amo José, mas eu quero amar ele. José, ele entende. Quero um dia virar amar. Ok. E aí, eu ajo com isso aqui. Eu não ajo na emoção, nem nada disso. Eu ajo na razão. Eu sou uma pessoa que tem razão. Uma pessoa que analisa muito bem as coisas. Uma pessoa que vê muito bem as coisas. E eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu gosto muito dele. Ele sabe muito bem disso. Agora, amar ainda não. E eu não posso mentir. Entendeu? É verdade. É normal. A gente... Ela tem razão. Porque a gente se gosta muito, mas a gente ainda não se envolveu. É normal. Então, isso é com o tempo. Mas a gente se gosta muito. Eu sei. É verdade. A gente se gosta muito. Isso. Não tenho dúvida. Mas o que a gente faz o quê? Agora, ela vai vir. Ela vai vir para aqui. A gente vai se ver. A gente vai se acostumar um com o outro. Oh, 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 José. Você... José, diga uma coisa. Você é um homem que se entrega muito facilmente. Tu te apaixona muito rápido. Não, já conheço há um bom tempo. Eu tenho consciência, José. Não, é... Calma, calma, calma. Isso... Eu tenho... Eu tinha umas cinco, seis pessoas que eu gostava. Mas eu também... Eu tenho que conhecer bem as pessoas. Saber o que é que as pessoas gostam. José! 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 Você amava a rapariga da América. Você amava, José. Você dava tudo para ela. Dava a tua vida, José. Quem? Quem? A da América. A da América. Uma luta bonita. Bem bonita, José. Não, não falas disso. A gente era amigos. Eu tinha... Eu tinha sentimentos por ela. Mas ela não tinha o mesmo sentimento que a Sam tem por mim. Não misturas as coisas, mano. Não se mistura as coisas. As pessoas não são iguais. Eu... Eu... Eu gosto da Samy de uma maneira. Eu gostava da outra, de outra maneira. Eu tenho as outras pessoas que eu gosto de outra maneira. Mas a Samy, eu gosto dela de uma forma diferente. Com a Samy, eu falo mais. Com a Samy, tenho mais confiança. Com a Samy, é diferente. As pessoas não se misturam. O Breno, o que eu sei por a Samy... Tipo, a Samy já me conheço há um ano e tal. Que a gente brinca na live. A gente faz muita coisa. E ela foi a pessoa que mais deu com o meu carácter. E ela? A outra também... A outra também. Deu com o meu carácter. Só que a outra depois... Depois, entretanto, houve o que houve. Houve o que houve. Epa, eu puxo mais espaço, Samy. E eu... E eu... Como eu te disse... A gente estava a falar... Eu vi que havia alguma coisa. Então eu pedi ela para a gente namorar. E a gente está a namorar. Não foi ela que pediu. Foi eu a que pedi. Mas ela disse que já gostava de ti há um ano e meio. Não, eu conheço ele há um ano e meio. Ah, ok. Conheço a ti há um ano e meio. É diferente. Olha, Samy. Sabes o que é um sentimento, Samy? Sabes o que é um sentimento? Claro que sei. Para ti, o que é um sentimento? Sentimento é algo que você se expressa por alguém. É algo que vem do coração. Entendeu? É algo puro. É algo bonito. Depende. Depende do sentimento. Tem sentimento de ódio. Tem sentimento de raiva. Tem amor. Então o sentimento é isso. É coisas que vêm do coração. Isso que é sentimento. Nesse momento a Samy não está a brincar com o sentimento do José, não? Não. Nunca. Porque eu não gostaria que ele fizesse isso comigo. Então eu não vou fazer isso com ninguém. Samy, você tem a noção de quem é o José? Tem a noção disso? Claro que eu tenho. Eu conheço o Amy. Eu já sei tudo da vida dele. Tudo. Tudo. Olha, Samy, tu não vês que o homem está apaixonado por ti? O quê? Você não consegue descrever no rosto dele que ele está apaixonado por ti? Sim, eu vejo isso. Mas eu também estou. Só que é o que eu falo. Amor e paixão são coisas completamente diferentes. Cada coisa é cada coisa. E por que na vossa relação há muito ciúme? Está envolvendo muita briga, muitos ali que estão a lutar por causa desse vosso encontro. Por quê? Essa relação tão bonita. Por quê? Há muito ciúme. Por quê? Inveja. Não é ciúme, é inveja. Ah! Essa é a minha ideia inteligente. José, a menina agora é inteligente. A menina agora é aprende demais com a menina. A Samy é inteligente, José. Você vai aprender muito com ela. José, tu estás a ver ela. Você é mandada no verão. irem para o algarve, elas soltarem o cabelo e tal. É postiço ou é o teu cabelo? É postiço ou é o teu cabelo? É o teu cabelo? O meu cabelo? O cabelo é seu ou é postiço? É meu. É meu. Eu cortei. Estava aqui. Cortaste. Cortei. Estava aqui. Ah, ok. Então, no verão...